E aí pessoal beleza eu sou o Fábio estou aqui para mais um vídeo para mais uma atualização do eFootball né o 4.1.1 e vamos lá o eFootball 25 né tá é o Haaland aí cabeçada matadora máquina de gols né o show time aí Haaland um feito ímpeto duplo ímpeto não soltar me agora o Harry o Harry Kane é atacante do baixa metendo gol para caramba né o Harry Kane também aí um duplo ímpeto e o Rodrigo o Rodrigo que também tá jogando mais centro avante na hora que entrou em bapê ele tá mais para a ponta de novo mas o drago aí tava machucado esses tempos também o drago é atacante lá tá com conta e não é o Madrid mas ele ele joga também dia dia eu acho que já foi lá a finalização fenomenal o preço que o do do quem e o do eu ver a cabeça da matadura lá né tá bom e sim e vamos de fazer o login já vemos aí que temos o championship do Milan né do milho lá apareceu lá os jogadores do milho lá com cartas com outras posições a gente já sabia que e poderia vir coisas do tipo né é um segundo round one do milho aí né e vamos ver o que tem mais aqui nas calçamos MSN quem dessa semana o Aldo lá e eu espero que eu tenho um pacote do milan ou machins que as máquinas de gols aí promoção aqui tá rodada já eu já voltei Barcelona e décimo segundo adversário eu não tirei ninguém 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 e aí promoção Black Friday promoção de moedas e aí eu dei Mário Messi ainda tem um round two do Barcelona então o seu round two Barcelona aí essa semana né vamos lá pronto o Barcelona 50 moedinhas aí detalhes e vamos ver para a gente ver isso aí beleza então e vamos aí primeiro olhar aqui ó e a lojinha vamos ver o que tem a parte de partida aqui objetivos ainda são os mesmos é uma loja aqui ainda continua é a festa de moedas e temos aqui já boca for né ela para ver o cá for aqui ó boa o cá for atacante no milan aí eu vou pegar já o trocar né trocar a carta e trocar a carta aí do o cá for no playstation que eu não tenho né no Xbox eu tenho ele com até uma é uma um geral legal tá hoje a 90 e pouco de de speed eu vou cá fora ele de centroavante e os uniformes não tem nada aí quem são os mesmos os meus e aqui os pacotes e é continuo do Barcelona tem os avatares aí do do Luís Soares e do Leão Messi e tal e vamos lá para os os 1500 moedas para esse para esse pé que aí o conteúdo e o Paulo Fonseca e o Rafa Leão e deve chegar e acende o verão 99 Álvaro Morata até o Hernandes o Mainan o Royal e o Raiden do of the chic o chucuese o Moussa o zagueiro aí o pavlovich o Gabiá é isso ou até um pezinho legal aqui velho tem um peque legal do Milan acho que se eu consegui 83 dias juntar eu do do Xbox né que no Xbox eu tenho mila completa eu pego eu não sei se consigo juntar nem sem moedas mas e é isso de novidades ali vamos agora aos eventos e o my league vamos ver quem tem de empréstimo aí no my league e lá troca de pontos jogadores emprestados temos o o Michael ou é nóia da hora em o oi e o Andréa Pirlo o epic do cima cima novinho cima cabelo curto o senhor bonito penteado é uma mais novo né do que aquele que tem que todo mundo pegou quase a palavra o Griezmann o Gatpo o gay o Chris James e o Arnson o Jude Bellingham o Coke o Brian Dias o Bruno Guimarães o Bernit o Danilo de zagueiro aí já era bom então vamos e vamos ver aí os eventos e saíram offline mas aqui já foram e offline temos aí o o round one do Milan 5.000 points ali recebe pontos antes colocar jogadores dos times a seguir do milan se montar um time mais ou menos do milan você tem mais pontos vai mais rápido é que esses pontos é um contrato aleatório do menos standard e com mil pontos aí 5.000 pontos e futebol né bom então aí você tem essa essa facilidade aí é só jogar deixar no modo sim um empate no coisa você leva isso aí e tem o national teams é que dá o o o contrato aleatório né os players of the week é bem primeiro juntar pontos no evento contra a IA aí tem todas essas seleções esses países aí prêmio pontos do evento 30.000 GPs com 1.000 pontos 2.000 pontos com 500 pontos e futebol 2.000 pontos a 500 pontos e futebol 3.000 pontos aí dá um contrato aleatório aí dos players of the week da semana por por agora a partida aí player versus player é um round two do gol do Barcelona né evento temático e futebol chefe começou concluir o desafio para ganhar prêmios nesse evento o gol de ouro então mais uma vez o gol de ouro você vai jogar aí evento temático Barcelona vença a partida e vença a partida no condição é fixo então isso aí é bom que tá os os jogadores fixos o ruim aí é que você só precisa colocar um do Barcelona né essa é a galera vai usar para farmar isso daí vai ser aquela coisa dos cara ficar fazendo gol contra né acabar logo então o prêmio desafio 13 de experiência de 10.000 e o desafio 2 aí as 50 moedinhas aí você se classifica por round 3 do Barcelona você só precisa usar 11 jogadores do Barcelona aí é ridículo mas aí tem aí tem o evento temático não isso aqui já usou só não tem um National Teams o Latino Teams né aí você pode colocar vinte aí esse você tem que ter os três vinte e três jogadores desses países tá nessa partida nessa partida nessa partida nessa partida o prêmio desafio uns 50 moedas desafio dois aí um programa de treino de habilidade e o terceiro aí dois programas de treino de habilidade de treino de habilidade e tem um para eu e o corpo também ou esculpe já tava esculpe já tava né e com duas semanas aí de co-op né o corpo aí tanto no um online muito offline aí para quem gosta do co-op o corpo aí dá dá bastante premiação aí ó esses e aí que a vez do dia e vinte do onze é desde a semana passada na semana passada já falei dele aí tem europeia o que é isso aí tem que colocar os vinte e três jogadores do time escolhido né é diferente do championship esse aqui você pode colocar tem que colocar 23 desses times aqui tá dos times aí da da os times europeus né condições conclusão vem só a partir de vez a partir e aí o primeiro são dois de 10 mil e o segundo aí é um toque de ímpeto aleatório então tipo é dá para fazer tá vendo Conami dá para fazer e dá para fazer e aí e vamos aos pecs primeiro aí vamos vamos aí bater o pênalti vamos ver se alguma novidade no pênalti né não normal castolão e faltava perder só faltava eu perdi mas não tá aí já mais um droguba aí para tentar já tenho a droguba nessa conta tá aí e aí e vamos ver que temos tal jogo diário beleza e vamos agora os pecs da semana vamos ver o que temos aí de e pecs nessa bagaça e o trato e o lado dos especiais aí o gol machins né máquina de gols aí ou machins né na verdade ou machins aí o presquiu bullet header como já tinha falado e o do e o do quer quem aí finalização fenomenal aí tal e aí tá o Helene Island Helene Island e o efeito e ele disputa aérea aumenta então que nós são cabeceio salto contato físico e outro ímpeto aí que você pode colocar a finalização 84 cabeceio 72 ela tem lá cabeçada matadora O Rodrigo Tem um ímpeto Enchido do artilheiro Controle de bola, finalização, aceleração Você vai ter aí Os atributos aí Do Rodrigo Aí o Harry Kane Ele tem aí o chute Mas é a finalização fenomenal dele lá Controle de bola, finalização, força do chute Contrato físico Cabeçada vigilante, precisão de distância Finalização acrobática Finalizador nato Então ele aí Deve chegar a um 103 de overall O Haaland Deve chegar aí a 105 Aí temos aí o Pedro Gonçalves Temos o Inhaque Williams O Nicolas Gonzalez O Oliver Giroud Cabeçada com ele Cabeçada com o homem Jogador dos Los Angeles Do Galaxy O Paris O Bernadeschi Também está jogando Nos Estados Unidos Agora no Toronto O Pablo Solari Jogador do River Plate Pulegal vim Um do River E o Noir Lang Aí mais uma Porrada de jogadores Os players Os players of the week Da semana Já dá pra ver aí O Saka O Balbeiro de lateral direito E o Correa Aí o Saka O efeito do ímpeto aí dele É condução de bola Então ele deve chegar a um 102 aí Quando ele tiver a Dribble e condução firme Velocidade e equilíbrio Ele joga Ele joga nas duas Laterais Ele joga na lateral esquerda E nas duas pontas aí De As duas pontas E As duas Meias né Direita e esquerda O Federico Valverde Que jogou de lateral Isso de um jogo E ele joga aí Na Ele joga aí Nas três posições Aí do lateral Da direita né Lateral direito MLD e ponta E também ele joga De MLG Aí que é a posição dele aí É habitual Federico Valverde Aí tem o Enzo Fernandes O Sútalo Jogador aí do Ajax O Goretzka O Bayern de Munique Voluntão Aí teve o Madsen Que Veio com o efeito ímpeto Ele joga aí Nas duas pontas De mate de MLG Extinto artilheiro Tá aí ofensivo Controle de bola A aceleração Muito bom jogador O Madsen Jogador do Tottenham O DG Mais uma vez aí Vindo O goleiro da Fiorentina Um ano parado aí O DG O Akliochi Jogador do Monaco O Mohamed Chan Jogador aí Do Trabzonspor O Beraldo Olha o Beraldo O Beraldo aí Zagueiro brasileiro E São Paulo Primeira vez que vem Uma cartinha legal Do Beraldo aí O Joaquim Correa Tacante Argentino Da Inter de Milão Aí tem aqui O League Selection Saiu o League Selection Do Brasil É sempre assim O League Selection Do Brasil E o League Selection Da Liga Turca Vem duas semanas Eles aí Aí tem o O O Davinson Sanches O zagueirão aí O Kata Sarai O João Mário Meio aí Tão 31 anos A chave tem uns 40 já Vale Aí tem o Muldur Ele bate Aí tem o Piatek Tacante aí Do Baxekir Mas ele jogou no Milan Já Uma grande promessa O Dragos O Stoic Do Konyaspor O Petrosenko Do Antaliaspor E o Sais Do A.U.P.S.P.O.R. É difícil Falar isso Com aí O restante aí Não esqueçam De pegar Usar os seus Contratos Selecionados Dá pra ver aqui Quando vai Vem ser Se pegarem As crianças aí Tem também aqui Vamos ver aí Quem tá A e B Essa semana Peraí Temos De Bruyne Bellingham Vini Quilimbapê O Salah E Keane O Son O Griezmann Neuer O Bocaio Saka O Salibá O Valverde O Kimmich O Rudiger O Bernardo Silva O Bodegar O Gundokan O Leva O Nick Williams O Muncialo O Kimmijay Luiz Dias O DeLite O Theo Hernandes O Gabi Magalhães O Guzman Dembélé Bruno Fernandes O Mainan O Depô O Sommer E o Ezo Fernandes Aí É Vamos ver se entrou Mais algum time brasileiro Da outra vez Lá Eu acabei Vi E acabei perdendo Aí De mostrar aí De mostrar De mostrar aí Os jogadores brasileiros Tinha entrado alguma coisa Aí tem aí Não Nicolas Dela Cruz Não sei se já estava Os meus jogadores Aí Os times aí Brasileiros Tão bom aí Que agora tem mais outros Aí pra Você colocar Borré Tá Muito da hora Que já tem mais jogadores Brasileiros Aí você pode Montar um time Olha o Paillet Aí já tinha Até carta especial Do Paillet Bacana Bacana A web Vai ter uma cebolinha Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Não deixe curtir Nossa página Se no Twitter No Insta Se no Tik Tok Né Sabadão Estamos aí No Best Tubers Cast Beleza Temos lives aí Na quinta e na sexta Aí no meu canal Pessoal Beleza Então é isso Até a próxima Abraço Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma